Eu comprei esse daqui, eu comprei apenas 3 pacotes e cada pacote custou R$ 4,90 e ele tem esse tamanho aqui, olha, é da cor branca e é de plástico. Em cada pacote vem 10 unidades. Pra poder dar esses 3 pacotinhos aqui, nas duas partes da cortina, eu vou usar uma distância de 14cm um ilhóis do outro. Compram bastante ilhóis, quanto mais vocês colocarem na cortina, mais bonita ela vai ficar, melhor ela vai ficar, com acabamento bem, bem, bem melhor. E deixo um espaço de, no máximo, uns 12cm. Eu vou deixar 14cm, porque a primeira parte eu já fiz assim. Agora, bora colocar esse ilhóis. Vou deixar uma distância aqui de mais ou menos uns 7, 8cm pra começar com o meu primeiro ilhóis. Então, eu vou pegar ele assim e eu vou ter o auxílio de uma caneta mesmo, pra poder fazer os buracos, porque no caso não vai ter problema. Ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui assim, com a unha. E vou... Colocar ele aqui. E aí, eu vou fazer... A bola, assim, dessa forma. Depois disso, eu vou vir com a tesoura. E vou fazer um buraco aqui assim. Depois disso, eu vou cortar ao redor, desse jeito. Muito cuidado pra não cortar essa parte aqui de baixo, tá? Tá? Depois de fazer... Aí, a gente vai encaixar ele. No caso, essa parte aqui, ela é a do avesso. Então, eu vou encaixar aqui do lado certo. Assim. Ó, aí ele vai ficar assim. E aí, eu venho com a parte de trás e encaixo aqui. E aí, eu vou cortar aqui. Prontinho. Simples. Aí, eu coloquei a primeira. Agora, nós vamos medir... Pra colocar a segunda. Então, eu venho aqui. Assim. E aí, eu vou medir 14 centímetros, olha. E aí, eu simplesmente faço assim, olha. Essa é a forma que eu fiz e que eu achei mais fácil. Coloco o meu dedo aqui, ó. Assim. E aí, eu venho com o ilhóis aqui. Vejo mais ou menos se tá centralizado. E aí, eu vou pegar a caneta e vou riscar ao redor. Vou pegar o ilhóis, vou encaixar esse lado aqui, olha. Que tem o acabamento, no caso, do lado certo, né? O lado da frente. E nós vamos encaixar ele aqui. Aí, vocês dão uma olhada do lado certo pra ver se tá retinho. Arrumo assim, ó. Tá bem retinho com a costura. Desse jeito. E aí, nós vamos pegar... E vamos encaixar. E prontinho. Nós temos dois ilhóis já encaixados. E aí, o resultado final dessa cortina. Tem um vídeo que já está no canal. É só vocês acessarem. Eu vou deixar o link na descrição e também nos cards. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Um grande beijo. Tchau. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.